Eu quero apresentar para vocês uma matéria que foi publicada no portal Terra e que é intitulada Sabe o que é tecnossexual? Entenda o significado de ter romances mediados por tecnologia. Muito que bem, queria apresentar inicialmente a maneira como a matéria é criada. A rigor trata-se de um repórter que se cadastra em um site, em um dispositivo, que permite a criação de um parceiro virtual por meio de inteligência artificial. Esse é o grande quadro da matéria. E ao longo dela uma série de questões que são relevantes, em particular para as preocupações aqui do canal Caixa Vazada, e que eu queria abordar. Bom, primeira coisa, há uma questão que perpassa a publicação no sentido de identificar se as pessoas fazem atualmente mais ou menos sexo do que há tempos atrás. A motivação para essa dúvida são estudos feitos em vários países distintos que dão conta de que, comparativamente, por exemplo, a década de 1970, as pessoas fazem menos sexo atualmente. Bom, partindo desse contexto, o repórter faz essa questão, se faz menos ou mais sexo atualmente. E a resposta é depende, ou seja, depende do que se considera, do que se entende como sexo. E a razão de ser dessa resposta é bastante óbvia, justamente pelo fato de haver cada vez mais mediações tecnológicas para fins de relações de natureza sexual. Queria lembrar a mais óbvia dela, me parece, que é a pornografia, que tem uma quantidade imensa de espectadores, de usuários, e que, de alguma forma, me parece estar presente com maior ou menor intensidade na vida sexual normal para as pessoas. Então, quando uma pessoa, portanto, estabelece uma conexão com um produto pornográfico, sem um parceiro, por exemplo, ela está fazendo ou não fazendo sexo. Acho que essa é uma questão. Há, no entanto, um fato complementar. Além desse, da própria máquina, vamos dizer assim, criada por meio de inteligência artificial, que se permite ter um parceiro sexual para texting, para, enfim, usar chat, para interagir por voz e daí por diante, há outros tantos dispositivos que vêm sendo criados no sentido de se fazer presente na relação sexual. Exemplo claro disso são os vibradores, muitos deles que já permitem o controle remoto por meio da internet por parte de um dos parceiros. Então, assim, essa relação, é sexo ou não é sexo? À medida em que há alguém que está interagindo com outro por meio da internet. Eu, particularmente, acredito que sim, é sexo. Acho que, a rigor, se a gente for seguir um pouco a lógica de Foucault, a sexualidade implica tecnologia, ela é tecnologia, porque a gente tem, são técnicas e práticas sexuais, e sempre houve, lembrar que há dívidos aí de, já de milhares de anos atrás, não é uma novidade nesse sentido estrito, e, portanto, o que está havendo talvez seja uma mutação nas tecnologias próprias ou dispositivos de sexualidade. E, portanto, assim, a pergunta, para ser corretamente respondida, meu juízo, precisa levar isso em conta, tá certo? Além disso, aparece uma outra coisa muito interessante, que um dos entrevistados afirma, textualmente, que nós estamos nos tornando ciborgues sexuais. E aqui o interesse está justamente no fato de haver quase uma coincidência com a ideia de Dona Harry, que está presente, todo mundo sabe, ali no Manifesto Ciborgue, e que diz respeito às hibridações dos seres humanos com seres não humanos, com textos, com tecnologias, com dispositivos técnicos. Isso também leva, eu acho, para a antropotécnica do Peter Sloterdijk, que tem playlist aqui também com a Dona Harry, fala um pouco, dialoga um pouco com a questão da antropogênese em George Agamben, sem falar, obviamente, das questões que implicam Foucault e Deleuze por conta de agenciamentos, relações maquínicas e coisas dessa natureza. O fato é que, à medida que o tempo passa, nós vamos revelando cada vez mais a nossa própria natureza, a meu juízo, que não é uma natureza que tem a ver com o natural. O modo de ser do humano implica a técnica. E, portanto, nós talvez, desde sempre, tenhamos sido ciborgues, no sentido de que toda a nossa relação com o mundo é mediada por dispositivos técnicos. E o que está acontecendo é que, nesse momento, à medida em que a própria tecnologia se desenvolveu, as nossas vidas correntes vão dando mostra que, praticamente, em todos os campos, a questão da tecnologia, da técnica está presente, inclusive, no caso, nas relações sexuais. A ação pela qual, a meu juízo, eu não acho que as pessoas fazem menos sexo, eu acho, como disse anteriormente, que o dispositivo sexualidade passa por uma mutação, como outras tantas que ocorreram ao longo do tempo.